E olha o macho comum, que bom. É, porque é muita coisa, né? É, eu já vi, mas eu ainda não tenho essa habilidade, né? Que ela vai tirando o outro, né? É, quando ele estiver maior, pode ser claro, né? Como eu vou sustentar ele assim, né? Imagina, um pesadinho. Aí eu já vou botar ele no meu colo, mas sempre virando a barriga dele pra minha barriga. O que é muito tempo aqui? Quatro meses, né? Uhum. Bem melhor do que lá, né, Nath? Nossa. Não tem nem a comparação. Ah, eu tinha medo de ir naquele prédio, tá no meu Deus do céu. Eu penso alguém entrar aqui junto comigo. É, até que ali não entrava ninguém, se o porteiro não deixasse, né? Mas é diferente. A filha dele estava na fazenda? Não sei, eu não vejo. Eu também não. Eu também não. Aquilo é uma bacharia. Teve um dia que eu vi, eu fiquei nervosa. Era muito, muito gritaria. Como é que a pessoa consegue? Não parecia que um ia dar na cara do outro. Eu falei, não, né? Eu vi um pedacinho só. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Gente, tá vendo? Eu vi um dia na casa da Gênesis e ficou quase cinco horas do peito. Ela trocou de um lado para o outro e do lado. Meu Deus. Eu fiquei afavorada. Mas o homem suga muito, tá? O homem não ama muito. O bichinho estava com fome. Então, já estava na hora do bichinho mais de novo. O homem não ama o lejo. O homem não ama o lejo. Então, já estava na hora do bichinho. Obrigada. 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 Hum... Só não bater e é incontrolável. É... viu, ta pera, o que vai acontecer no México? Conhecido? Eu vou só verousem? Pelo amor de Deus. 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 Pelo amor de Deus.